Oi e aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech jovens não repara essa marca d'água aí tá porque eu tô testando esse aplicativo tá eu tô testando esse programa e eu vou testar nesse vídeo aqui e todo domingo nós vamos trazer um vídeo aqui que é a CJ News não as três melhores notícias da tecnologia aí durante semana logicamente escolhidos por mim tá então é que é isso aí depois da vinheta vamos lá tá Ah e antes de mais nada já desse aí se inscreve no canal eu quero o feedback de vocês tá tô tentando melhorar aqui o conteúdo a qualidade e eu quero muito o feedback de vocês sobre isso aí fechou então bora lá galera e já vamos começar com o xiaomi redmi note 12 que foi homologado até que enfim né homologado versão global indiana e uma surpresa cara que ninguém contava que é o que o redmi note 12 5g que estão chamando chamando ele assim né não sei o que vai vir com o meu ai 13 androide 12 perdendo de cara uma versão de miuai e uma versão de androide tá isso aí jovens eu vou falar certo com vocês sendo que os os outros dois o redmi note 12 próximo g e o redmi note 12 Pro Plus virão com as suas versões com a miuai 14 e Android 12 isso aí cara deixou uma pulguinha atrás da minha orelha porque o que que acontece é um celular que de cara ele vai perder uma versão de Android e uma versão de miuai tá eu tô deixando as compilações aí na tela para vocês estarem dando uma olhada e outra coisa eu tenho uma teoria tá a teoria que o redmi note 12 Explorer virá para versão global como alguma variante da Poco isso aí é uma teoria minha a gente vê as coisas acontecendo aí na Xiaomi e eu não duvido nada que isso deve acontecer porque depois de quase do quase um ano de lançado achar um lançou uma variante da Poco do redmi note 10s e tem mais uma tá tem redmi note 11 a sendo lançado aí e depois a gente vai conversar sobre esse aparelho aí fechou bora para a próxima é galera o negócio não tá bom para o titio zuki tá depois da do o Facebook demitir em massa o Zuckerberg foi na mídia e falou que ele tá tentando transformar o Facebook o meta né que agora o meta é o Facebook Facebook é meta agora numa empresa mais enxuta tá tá tendo uma crise tá tendo uma todo um problema nos Estados Unidos com relação a a inflação e tal porque eu não vou entrar em muito detalhes aqui também né e o que que acontece o titio zuki foi lá e demitiu uma galera do meta gente do Facebook do Instagram do WhatsApp que vocês sabem que os três fazem parte do mesmo ecossistema a minha a minha teoria é que o ecossistema do meta deu ruim tá a minha teoria é essa que o ecossistema do meta deu ruim tá minha teoria é essa ele tentou o Zuckerberg tentou criar uma coisa grandiosa demais achando que ele né esse carinha aqui ó esse carinha aqui achou que ele tava em cima da carne seca tá achando que ele investiu muito para nada no final das contas o universo não passou de uma versão online do jogo de Sims eu achei isso né E aí jovens e isso impacta em muita coisa tá e se impacta no seu Instagram e se impacta no seu no seu WhatsApp muita gente usa o WhatsApp Instagram para trabalho e essa crise cara levantou orelha de muitas pessoas aí porque aqui no Brasil Brasil por exemplo o WhatsApp Instagram são as redes sociais mais usadas tá então essa crise no Facebook levantou a e orelhinha de muita gente no mercado porque não se sabe ao certo ainda o que que tá acontecendo o Zuckerberg falou que quem enxugar a máquina do do metaverso né dele eu acho que a máquina que deveria ser enxugada do governo brasileiro mas né cada um que seu cada um tá bora para a próxima a Samsung a Samsung a Samsung é anunciou o novo recurso dos seus topo de linha que vai vir implantado na OneWise 5.0 que será o que o que a diz ela que é um recurso que eles extraíram do Pixel que tem nada mais é que o tap tap quem conhece o tap tap aqui no meu no meu pouco F3 tem esse tap tap tem uma eternidade Deus que eu comprei ele e desde que foi lançado o que que é o tap tap o tap tap é você usar a parte traseira do seu smartphone para fazer gestos tá dois toques você eu não configurei aqui dois dois toques você abre a câmera dois toques você tira print três toques e por aí vai é usar a traseira do smartphone para poder fazer gestos tá para ter gestos automático de uma forma ou de outra a Samsung implantou isso e tá colocando como novidade tá eu não tô dizendo que são recursos da Xiaomi exclusivo da Xiaomi mas a Samsung trouxe tá trazendo esse recurso para OneWise gente eu não tô querendo meter o pau no Samsung tô querendo meter o pau na é vangloriar achar não tô querendo fazer nada disso a minha intenção aqui com esse vídeo é dizer o seguinte se você unir todos os smartphones do mundo você faz um smartphone perfeito porque que os cara não coloca as caracas dos recursos em todos os smartphones gente dois toques para fazer uma coisa tão simples tá porque ele funciona com sensor de acelerou seu assessor acho que é de acelerômetro que faz o tap tap funcionar tá se eu tiver errado por favor alguém coloca nos comentários aí só para mim né me antenar melhor sobre o assunto paciência né bom galera esse aí foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado do tipo de conteúdo todo domingo eu vou trazer um vídeo assim tá eu vou deixar sobre as notícias que eu achei mais relevante durante a semana que eu acho que os meus inscritos vão curtir também não se assustem com o não se assustem com a marca d'água que tá aqui ó porque eu estou testando esse aplicativo e se ele for realmente funcional eu vou comprar porque até então eu tô achando ele bem interessante beleza bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau